Estamos de volta! No lugar que eu adoro, aconchegante, onde eu posso aqui, ó... Descansar, né? Fica de pé lá, senhoras e senhores. Gente, podemos dizer que Três Lagos é uma cidade rica de natureza, de emprego e também de diversos talentos e artistas. Exatamente! Hoje, nós vamos conhecer a mais nova música de trabalho de um cantor e compositor que reside aqui na nossa cidade e que faz sucesso por onde passa. Roda o VT! Tudo começou em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. O ano era 1990. Amor pela música, vontade de subir aos palcos, um sonho. Tudo isso começou após assistir a apresentação de um pianista. De lá pra cá, o sucesso que nasceu a quase 600 quilômetros de Três Lagos chegou a mesma e por aqui segue crescendo. Vocês devem imaginar que seja com música clássica, né? Afinal, foi um pianista que despertou esse sonho. Mas não, estamos falando de diversos estilos de rock. Estamos falando de Marcos Naras. Faço canções de amor Hoje, amor, minha vida se faz Fala turma, tudo bem com vocês? Olha, o A Casa Sua de hoje está favorecendo aos fãs como eu. Exatamente, estou aqui do lado de Marcos Nara. Pra quem é aí fã de Mãe Joana, Escambau A4, agora nós temos um projeto solo, mas com esse vocalista que já é sucesso aqui em Três Lagos. Marcos, seja muito bem-vindo, que saudade de você, velho. Muito obrigado, faz um tempinho já que a gente já participou junto. Muito obrigado, mais uma vez estou aqui com você. A TVC, na casa é sua. Eu estou ótimo. Espero que eu tenha feito muito bem. Ah, como que não está bem, sendo que a gente está aqui no cartão postal de Três Lagos. Exatamente. E falando de novidade, falando de Cantador. Cantador, minha nova canção, que eu tenho muito orgulho de ter lançado. Estou lançando ela agora, na verdade, porque é todo um processo, por mais que já tenha um tempinho que eu coloquei ela no ar, mas ela está no começo de trabalho, as pessoas estão conhecendo, e é uma música que eu tenho muito orgulho de ter feito, e muito obrigado pelo convite para estar aqui para poder falar dela. Imagina, Cantador, gente, para quem não ouviu ainda, pode colocar aí, ó, Cantador, Marcos Nara, no YouTube, que você vai ver uma melodia e uma letra incrível. E falando de letra, me fala, como é que é essa composição? Quanto tempo você demora para compor? Essa é sua primeira composição? Como que está? Não, a primeira não é. Como você disse, eu já participei da Escambuá 4, da Mãe Joana, que até hoje eu ainda faço shows com eles. Eu gravei meu primeiro álbum com a Escambuá 4, isso lá em meados de 2005, 2006. E depois, entre 2012, eu gravei o álbum da Mãe Joana. Eu sempre gostei de compor, desde quando eu comecei a tocar profissionalmente, acho que um ano após disso eu já comecei a compor as primeiras músicas. E eu sempre componho a partir de coisas que eu vivenciei, que eu vi, né, sempre tem algo que, tipo, me remete àquilo. Não tenho como, assim, falar que é uma receita certa. Eu, do nada, eu pego o violão, começo a fazer um arranjo aqui, outro ali, aí me vem uma ideia e eu acabo escrevendo. Essa cantadora, por exemplo, foi deliciosa de fazer. Escrevia até rápido, não demorou, porque às vezes eu demoro alguns dias pra escrever, outras vezes é algumas horas, né, e falando muito sobre mim, né. Sim. Essa paixão que eu tenho por cantar. Aí é o que a música reflete muito sobre isso, sobre as coisas que eu passei. Gosto muito de uma frase que fala sobre as correntes que eu arrastei demais, que a gente tem mania de arrastar muito problema, coisas do passado, e a gente acaba não seguindo em frente, né. Sim. Então a música, ela fala muito disso, de você abandonar, seguir em frente, agradecer tudo o que aconteceu com você, né. E como eu disse, e aí, só me na parte do refrão, aquela hora que eu falo o que eu sou, que nada mais é do que um cantador. E essa música fala muito de amor, tem uma parte, tem ou não tem, que você fala assim, ó, que eu sou feito de amor, alguma coisa do tipo. Sim, tem. E eu acho que tendo isso, esse aí é o ingrediente principal, Marcos. Quando você trabalha, você faz uma coisa com amor, nada te derruba. Não, não mesmo, porque quando você acredita demais, você ama demais uma coisa, eu já tive momentos lógicos que eu já pensei em parar, você já deu, você não é mais um adolescente, você vai ficando mais velho. Só que não adianta, quando você vê, você já tá ali de novo. É verdade. E como você começou na música? Olha, profissionalmente eu comecei há 24 anos atrás, né, que foi quando eu tive, foi com a Escambaua 4, minha primeira banda. Sério? É, tinham três músicos de uma outra banda aqui, eles montaram uma banda, pra barzinho, e eu tava fazendo faculdade e larguei, porque eu não queria fazer faculdade, porque eu já tocava muito na faculdade, todo mundo, você precisa de uma banda, precisa de uma banda, aí eu larguei e voltei pra cá. Aí um amigo meu, que era o vocalista da banda, falou assim, quer cantar? Quero. Aí eu fui no bar lá no dia que ele falou, ele me mostrou um repertório, olha o que você canta aqui. Então eu comecei ali. Eu achei, gente, sério, que a primeira banda foi Mãe Joana, porque assim, aqui em Tras Lagoas, onde a gente sai, e a gente fala assim, Marcos Nara, as pessoas falam assim, Marcos, ah, é o da Mãe Joana. Ah, não sei o que, é o da Mãe Joana. Então eu achei que fosse a primeira. Mas é que aqui, a Mãe Joana, ela pegou muito forte aqui em Tras Lagoas. A Escambaua 4 eu fazia showzinhos alternativos, em barzinhos assim, mas logo quando eu gravei o álbum, eu já fui pra São Paulo. Então o pessoal, poucas pessoas acompanharam mesmo. A Mãe Joana não, nós fizemos um trabalho muito grande aqui em Tras Lagoas, que depois se expandiu pro estado, pra outros estados, né? Então é por isso que ficou tão marcada essa questão da Mãe Joana. Realmente foi um dos áudios, assim, musicais que eu já tive. De onde vem essa energia de palco, essa presença de palco? A gente sabe que a vibe de música também exige um pouco, né, da gente. Mas assim, de verdade, não é porque eu estou aqui, diante de você e diante da galera, mas é uma presença. É, quando eu tô sem o violão no colo, eu consigo fazer esse tipo de coisa. Mas é a vontade de estar ali. É que nem você falou, aquele amor todo de estar ali, aquela energia. É contagiante você estar ali. Então eu não sei, na verdade, eu já fui elogiado algumas vezes pra essa questão mesmo, mas eu não consigo dizer o porquê. E até onde vou chegar com essa força, me guiar num caminho de fé Com as botas ficam os pés Bom, galera, estamos aqui, então, finalizando mais um A Casa Sua. Marcos Nara, sempre um prazer estar com você, meu amigo. Eu que agradeço. Mas antes de, né, da gente dar tchau, toca uma palinha pra gente de cantador, por favor. Pra já. Faço canções de amor Pois de amor minha vida se faz Um cantador eu sou E esse amor não morre jamais Jamais Não morre jamais E aí Obrigada, obrigada. Tchau, tchau.